Meu amigo, há algo de mim rondando sorrateiramente suas nádegas. É, não vale, é? Isso, bora de... Muito errado. Eu peguei esse mal num liativo, olha, mas cara não tem nádegas. Eu sei, doutor, nada. Tem nádegas, 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 não vale nádegas. O que é isso aqui? O que é nádegas? Não vale nádegas. Nádegas é o nome de bunda, saio do mole. É. Vocês estão com inveja. Já vai no seu aniversário do dia, né, Marta? Olha só o Catraga, ela pôde, gente, está aí no Brasil do Raio, entrou no F2, manda um alô, ligou para cá no Zé, no Operador 81. Três, dois, zero, sete, quinze, zero, seto. Ligue para cá, cobra alguém que está lhe davando, diga os apelidos das suas amigas, quem trabalha com você, manda um alô. O que é o Catraga? Uh, os parabéns para o Léo Suma em São Paulo. Ele é o Suma, o Supra Suma do Rap do Pato. Os parabéns para o Alisson Vasconcelos em Brasília, Distrito Federal. Alisson, ele quer ver a comunidade já viu os peitos de mãe. Os parabéns para o Ari Gonçalves em Fortaleza, o Ceará. Alisson, ele quer ver a comunidade só doido por uma velha. Alisson, ele é doido mesmo. Os parabéns para o Martiela e Silva em Imperatriz do Maranhão. Alisson, ele quer ver a comunidade Cachaxa, é só presta com pão. Alisson, ele é demais. Os parabéns para Nicola e Yuri em Arapiraca, Lagoa. Alisson, ele quer ver a comunidade Jatapilá em uma índia. E os parabéns para o Adailson Alves em Acarim, Rio Grande do Norte. Fala, mamífero, parabéns para a comunidade Jatapilá em um carro forte. Eita, galera, Jatapilá. Alisson, ele quer ir marrosco. É, mas é de noite, atenção. Agora a película. Você, mamãe, que agora está amando o cara do meio, está querendo conquistar uma maquera. É aí. O Grupo Luiz Seguro Anos apresenta a película do Moção. Aí já é o filme de hoje, é o I Am Son. Aí já é uma lição de fuleração. Ah, pois é muito óbvio. Aí já é o filme. Maria Lombo Preto. Ela é uma mulher, né? Ela não batalha com a atriz. Maria Lombo Preto. Ela já recebeu 22 anos. Maria Lombo Preto. Ela tem uma carreira monstra. E diz que aquilo foi botado pelo Aníbal Frim Frim. Ela enfrenta uma camada de fato. Impossível de ser vencida com o Detefon. É sério, mano. É muito penoso. Que cheiro, gente. Ela é boa passiva de terror, mano. Ela é boa passiva de terror.